Seu Tiringa! Qual é a festa? Fala o quê? Boa noite, classe! Boa noite! Vou fechar a porta, viu? Já fio o resto da água, viu? Tudo bom, rapaz? Como é que tá o senhor? Tudo bem? Oh, mas rapaz, você precisa tomar conta do seu pai. Certo. Ah, eu gosto desse rapaz, porque ele não decora o texto. Isso, exatamente. Decora aí, viu? Você precisa se assinar a mim também. Não tá entendendo, professor. O senhor chamou eu? Chamei Tiderica, viu? Não, porque eu vim dar um recado pro senhor. Eu vim pedir, não é recado, assim. Pedi alguma coisa pro senhor. Um dinheirinho, né? Porque tem um velhinho lá na rua que tá gritando, coitadinho. Eu quero dar um dinheirinho pra ele. Viu que é exemplo? É. Viu? Ajudar os velhinhos, né? Ajudar os filhos. Meu filho. Esse é meu filho. Eu. Viu que é exemplo? É. É. Serra por exemplo, para os tataranetos de vocês. É. Digo, nem filho. Eu quero o dinheiro. Eu sei, peraí, calma. Não vou deparar o homem lá. Bichinho, ele tá gritando lá? Tá gritando. É um velhinho. É um velhinho. Gritando muito? É. Gritando. Aí eu quero dar um dinheirinho. Você queria quanto? Cinco reais. Cinco reais. Cinco reais. Cinco reais. O que é meu dinheiro? Peraí. Não esqueci ali, não. 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 Mas o velho tá gritando, velhinho? Tá gritando. Olha, que exemplo. Só fazendo dinheiro para ajudar ele. Tá, tô atrás aqui. Ele tá gritando. Vou dar dez reais. Dez reais, família. Você vê, que exemplo. Vou dar com o coração partido. Ó. Ó. Mas, pá, fa... Fá te fazer... esta criança. Não fa te fazer não, pai. É fácil de fazer. É. Filho. É meu filho. É meu filho. É meu filho. Deu para anotar? Dê. Viu a pronúncia? Dê. O homem tá gritando lá o velhinho. Tá gritando lá. Tá gritando. Tá gritando. Vou dar dez reais. Pena no coração de cada um de nós, companheiros, amigos, que sabemos que sofremos. Sim, mas me dá logo. Vou dar. Ele tá gritando? Tá gritando, tá gritando. Dá dez reais. Calma. Calma. O que é? Esse bachinho é revoltado. Calma. O homem tá gritando? Tá gritando. Mas primeiro eu quero saber o que é que ele tá gritando. Ah, o sorvete! Ah, o sorvete! Ah, o sorvete! Ah, o sorvete! Eu não me falei pra fazer o filho. Sou Salim Muxiba.